Em 5 segundos, Carol Online. Carol Online, oferecimento Prima Qualita, um nobre sabor. Nosso Carol Online, um ano no ar Sempre ao vivo e conectado E todo mundo ligado Um ano de Carol Online E o nosso muito obrigado Adicionando alegria Curtindo a sinceridade Compartilhando a vida Seguindo a felicidade Só pode ser a Carol Online Com a amizade E quem tá chegando é a Amanda Amando o dia e o agora Com o sorriso de quem tem A beleza por dentro e por fora Rola um som aí, ô DJ Na agulha é o Maico que mata Que conheceu o Longplay E que sabe o que é Sonata Juju pinta a pele E às vezes também o set É Juju que dá gosto O que mastiga chiclete Na agenda marina Olhos azuis Que beleza Programando a arte E removendo a tristeza Um ano de Carol Online De amigos no Face e no ar Nosso presente é você Que faz nossa vida brilhar O que é 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 Obrigado.